Minha nossa cara, o que você fez? Nele tem várias coisas importantes que você precisa saber E não perca Isso pode gerar uma catástrofe Ai estrelas, um mapa Uou, eu nunca vim aqui fora antes Ou eu não me lembro se já vim Bicho Vamos nessa Coloque ela no chão Coloque ela no chão Coloque ela no chão Legenda Adriana Zanotto